Fala pessoal aqui quem fala é o olímpio você está no lp gameplay se liga só galera com mais um vídeo aqui de last day conferindo aí a senha do bunker alfa do dia 13 de agosto então bora lá né galera Vamos nessa aqui nessa chita meu a senha é o seguinte galera 52 151 que viagem se liga só a senha de hoje em galera o bagulho é doido Você é louco em cachoeira bom então é isso galera espero que vocês gostem do vídeo se inscreva no canal deixe um like se possível favorito o vídeo qualquer dúvida ou sugestão deixa aí nos comentários Então nos vemos na próxima galera valeu e falou